Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um repolho de forno que é super fácil e é uma delícia. Então se você não experimentou ainda, vale a pena porque é gostoso e é bem prático de fazer. Então eu vou cortar aqui o repolho e vou mostrar para vocês. Então quando você quer evitar aqueles talos muito grossos do repolho, que são até duros, você escolhe o repolho menor que vai ter menos talo duro. Então eu vou cortar assim o repolho em fatias de mais ou menos dois dedinhos de largura. Bom gente, já coloquei aqui as fatias do repolho na forma, untei essa forma com um pouquinho de óleo. E é importante que essas fatias fiquem todas na mesma espessura, para que todas fiquem prontas ao mesmo tempo. Aqui nessa tigela eu tenho uma cebola pequena e dois dentes de alho. Esse tempero você pode mudar a quantidade de acordo com o seu gosto, pode colocar menos alho, pode tirar a cebola e colocar só o alho. Aí você adapta conforme você gosta. Agora eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de chá de sal, também uma colherzinha de chá de páprica, que pode ser a páprica picante ou a defumada. E também um tempero misto, aqui eu estou usando chimichurri, mas poderia ser qualquer outro, uma colherzinha de chá. E mais ou menos umas três colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo. E agora vou misturar bem o tempero. Agora peguei um pouco do tempero, vou colocar aqui por cima, posso misturar com a colher ou com o pincel, tá? Acho até mais fácil com a colher, porque eu botei a cebola com os pedaços um pouco maiores, tá? O ideal mesmo, se você não gosta que apareça os pedaços de cebola, é você ralar. Se você ralar a cebola, vai ficar o sabor e não vai ficar aparecendo os pedaços, tá? Mas como aqui a gente gosta bastante de cebola, eu não me importo que apareça os pedacinhos. Pronto, gente, espalhei bem aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui por cima um queijo parmesão ralado. Você também pode colocar uma fatia queijo mussarela, tá? Também fica super gostoso, vai derreter o queijo e vai ficar uma delícia. Também dá pra colocar ricota, então dá pra variar bastante de acordo com o seu gosto. Agora vou levar pro forno a 200 graus. Gente do céu, olha essa delícia! Aqui no meu forno, pra assar esse repolho, levou 30 minutos a 200 graus, tá? Então vai ser entre 30 a 40 minutos pra assar. Então, gente, eu vou retirar aqui um pra gente experimentar. Vamos ver então, gente, essa delícia. Mas uma coisa eu posso afirmar pra vocês. O cheiro aqui, gente, tá um espetáculo. Agora vamos ver, né, o sabor desse repolho. Nossa, gente, que delícia! Que delícia! Sabe o que eu vou fazer pra acompanhar esse repolho? Eu vou fazer aquele franguinho empanado saudável que tem aí no canal. Gente do céu! Vai ficar uma combinação perfeita. Olha como fica suculento. Nossa, gente, muito gostoso. Olha, gente, acabei de empratar aqui, ó. Olha que lindo que fica esse repolho. Então tá aí mais uma receita de comida de verdade, de um jeito bem prático e muito gostoso. Um beijo e tchau!